Música Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligado Vai se ver por aí Ai safada Ai safada Ai safada Ai safada Ai safada Ai 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 Malandramente 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 Vai se ver por aí Malandramente 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 O que é isso?